E aí, Fedeiro, quanto é a rapadura? Oi! Quanto é a rapadura? Oxi, que rapadura? Esse palermo tá passando aqui falando. Isso é inveja, rapaz. Oi, Fedeiro. Opa, tudo bom? Quanto é a rapadura? O rapadura? E eu tô em feira aqui, é? Outro que passar aqui, eu dou a resposta bem boa. E aí, Fedeiro? Opa! Fez o preço da rapadura, rapaz? Eu tô querendo comprar essa rapadura. Oxi, que rapadura? Eu só não dou uma resposta bem boa, porque é mulher. Porque eu não sei o que é que tá acontecendo, que o povo só é passando, nem onde é que tá a rapadura. Deve estar. Ei! É vocês mesmos. Por que que vocês tão passando aqui, perguntando quanto é a rapadura? Porque desse jeito, malado, desse jeito, só é a rapadura mesmo, é? Que se amarra... Vixe, eu nem perdi a atenção, homem. Esse vício nojento, filho. Eita, desculpa aí, homem. Mas a frela tava demitida em vocês. E pra eu também. Vocês não tem que reclamar de nada, não, que vocês não tão pagando, quem tá pagando é o patrão. Vocês querem com inveja. Ah, fumar não tem, homem.